Como posso eu conter Tua presença? Se nem mesmo céus e terra te contém, como pode alguém, pequeno como eu, ser a casa de um Deus, assim? Que tem tudo infinito por morada, mesmo assim quis um lugar pra se conter. E teria eu algum lugar em mim que receba um Deus, assim? Que quando se derrama, faz de mim um vaso. Que Tua presença é meu prazer, Senhor. Que tem tudo infinito por morada, mesmo assim quis um lugar pra se conter. E teria eu algum lugar em mim que receba um Deus, assim? Que quando se derrama, faz de mim um vaso. Que tem tudo infinito por morada, mesmo assim quis um lugar pra se conter. Que tem tudo infinito por morada, mesmo assim quis um lugar pra se conter. Que tem tudo infinito por morada, mesmo assim quis um lugar pra se conter. Que tem tudo infinito por morada, mesmo assim quis um lugar pra se conter. E quando se derrama dentro de mim Faz de mim um caixão A transformar de Tua presença É meu prazer, Senhor Um santuário cheio da Tua glória Um santuário cheio da Tua presença